E também, um público, também só tinha cantado, eu tinha cantado aqui, depois que cheguei em 72, no começo de 72, aqui no show do Castro Alves, com tudo isso. Este tá comendo aqui, um público, também só tinha cantado, eu tinha cantado, eu tinha cantalhante da pausa, eu tinha cantado, eu tinha cantado... Não sei se, gente no fiquelon, não sei se, gente no fiquelon, é beholden o fiquelon... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.